olá pessoal então tudo bem com vocês sejam bem vindos aqui no meu canal eu só estou com essa cliente eu estou fazendo mechas aqui no topo eu já coloquei as extensões no cabelo dela o trabalho anterior no cabelo dessa minha cliente foi feito descoloração global tem um vídeo aqui no canal eu vou deixar no box de informação aqui embaixo ou no card no final do vídeo bom telas laterais já está pessoal se não é inscrito no canal se inscreve deixa o like compartilhe esse vídeo e para ajudar o canal eu não fiz mechas na nuca pessoal só coloquei as extensões na nuca do cabelo dela no cabelo natural não descolorei a parte onde eu coloquei as extensões né com polímero de queratina primeira dobra com cabo do pente faz aplicação eu estou usando o óculos volume 20 nesse pó descolorante pessoal segunda dobra cabo do pente na parte de baixo se ela as laterais a próxima mês na transparência uma na sequência da outra costura fininho seguro o papel embaixo da mecha dessa forma primeira dobra com cabo do pente faz aplicação do produto primeira dobra segunda dobra na raiz cabo do pente na parte de baixo se ela as laterais bom é isso pessoal vou fazer até chegar até terminar né até chegar na testa da minha cliente e já venho aqui mostrar o próximo passo pra vocês e aí e aí Música Bom pessoal, eu vou usar em torno de 25 gramas desse tom 9.11 da lupa color É bem acinzentado pessoal, bem acinzentado mesmo Tá aqui um tubo novo, vamos abrir esse tubo Confere no tubo tom Abre, vou usar em torno de 25 gramas Foi 22 gramas, mas não tem problema com o oxi volume 20 Pessoal, coloca um pouquinho, dilui bem e depois acrescenta o resto Dilui bem, depois acrescenta o resto Bom pessoal, já trouxe para o lavatório, já chegou no tom o cabelo da minha cliente Agora eu vou remover os papéis E vou fazer a matização Bom, é isso, vou remover tudo Vou lavar e já venho mostrar o próximo passo para vocês Música 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 Bom pessoal, agora eu estou fazendo a matização do cabelo da minha cliente Com aquela misturinha lá né, do 9.11 com o oxi volume 20 Só que eu coloquei um pouco de condicionador pessoal Eu esqueci de mostrar lá na hora Mas eu coloquei um pouco de condicionador a mistura Para não aclarar o tom natural da minha cliente Por estar usando o oxi volume 20 Bom, é isso, eu vou terminar a aplicação Assim que chegar no tom o cabelo da minha cliente Eu vou lavar né Vou hidratar ele, vou escovar E já venho aqui mostrar o resultado para vocês Até já Música 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 Se inscreva no canal 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 Se não é inscrito ainda Deixa o seu like Porque isso é super importante Compartilhar também ajuda muito Então compartilha aí Nas suas redes sociais Com seus amigos Mostra para os seus amigos Vai ajudar muito o canal E eu sou muito grato A quem divulga o canal Então é isso Obrigado, obrigado, obrigado E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo Tchau, 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 tchau E aí Tchau, 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 tchau E aí Tchau, 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 tchau E aí